Eu vou ter que pegar um Facebook do meu... Mas aí a Luciane falou que tem o Facebook do centro. Mas aí é página, a gente convida. Vou até acessar agora para pegar o link. É na página e a gente convida. Está convidando o povo aqui. Deixa eu já mandar para todo mundo aqui. Live. Live. Já tem alguém online aí. Está entrando o pessoal. Começa devagarinho. Beleza. Boa noite, Bruno. A gente tem um minutinho aí até a pressa inicial. Aí quando der 20 horas faz a pressa inicial e eu começo aqui a falar pra caramba. O microfone está silenciado. A oito horas, né? É oito horas. Você faz a pressa abertura? Faço, faço, faço. Boa noite a todos. É uma grande oportunidade estarmos aqui. Então vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo essa grande oportunidade de estarmos em mais uma segunda-feira, reunidos, ainda que virtualmente, mas num propósito único, que é o esclarecimento do evangelho através dessa doutrina que tanto vem nos auxiliando nos seus pontos, muitas das vezes nos convidando a uma reflexão para a perfeita compreensão do evangelho. A gente agradece, lembrando de todos aqueles irmãos que estão passando por algum momento difícil, seja de ordem material, ordem espiritual, que todos possam ser auxiliados para manter seus corações serenos, serenos, renovados na esperança e na certeza que Deus no comando está sempre nos orientando no melhor caminho. Que a paz esteja em nossos corações hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos, hoje, a gente dando continuidade, né, a segundas-feiras, a gente tem sempre uma... Quando era, antes da pandemia, era a reunião presencial no Evangelho, era no centro, a reunião pública e agora, com essa restrição que a gente está tendo, a gente mantém, né, a vibração através do nosso encontro virtual. Hoje, o nosso irmão Iago vai falar de um assunto bem interessante que está no Evangelho, né, que é a insolubilidade das uniões, mas num olhar evangélico, né, segundo a proposta de Jesus. E quando a gente vê o tema, né, a gente lê o tema, logo a gente faz uma ligação matéria, né, no nosso dia a dia, muito em voga, mas no olhar de Cristo, a gente vê que a reflexão é bem profunda. Então, com a palavra, o nosso grande irmão Iago. Boa noite a todos e a todas aí, bom estar encontrando o Edson de novo, tinha um tempão que eu não encontrava ele. Geraldina, Bruna, Dasleca, Maria Creuza, Sirley, que comentário até agora, Gilberto também. Então, boa noite e vamos dar início. Não separeis o que Deus juntou. É engraçado, né, que todo palestrante fala, ah, não, que todo palestrante ou orador, depende de como se chama, quando chega aqui fala, não, eu estou aqui porque minha condição é de quem precisa aprender, a pessoa que mais precisa aprender é aquela que está ali falando, e é engraçado porque eu sou divorciado falando da insolubilidade do casamento. realmente é a prova viva da coisa. Brincadeiras à parte, é importante a gente ressaltar que Jesus nunca costumou se expressar literalmente para não causar nenhuma afetação em uma sociedade que era tão distante dos ensinamentos morais que ele estava pregando naquela época. Poucas as palavras dele eram literais, pouquíssimas mesmo. e mesmo que a gente esteja dois mil e alguns anos depois da venda dele, as palavras do mestre ainda continuam a serem compreendidas, sem serem compreendidas em sua essência. E esse trabalho de estudo contínuo que a gente faz aqui das segundas-feiras, de todo o estudo, todo o contato que a gente possa ter em grupo, em coletivo, que a gente gera essa construção coletiva de uma nova consciência a partir de diversos pontos de vista do mesmo assunto, diversas capacidades de interpretação e por aí vai. E isso dá caminho a um novo paradigma, um novo caminho de evolução para nós todos que aqui estamos. Então, se o nome é indissolubilidade, que é que não pode se dissolver, que não pode acabar, que não pode ser findado, por que que o divórcio ainda se faz necessário na Terra? Jesus, ele esclareceu aos fariseus que o divórcio não era uma lei de Deus, e ele era uma necessidade humana, que ele existia devido a nossa dureza de coração, a nossa evolução que ainda é suficiente, que era e que ainda é insuficiente, para não acontecer mais, para não ser mais necessário o divórcio. Mas como assim? Jesus costumava falar com as pessoas que estavam acostumadas, se a gente voltar no tempo, olhando o que era a sociedade que Jesus falou presencialmente naquela época, eram pessoas que estavam acostumadas à dureza da carne, ao olho por olho, dente por dente, a todas aquelas questões de lavar a alma com sangue, massacre em nome de Deus, e por aí vai. Então, eram almas que eram muito pouco evoluídas, que passavam ainda num processo, tinham um longo caminhar de evolução, como nós ainda temos hoje. Então, ele precisou esclarecer que, para a dureza da carne, se fazia necessária uma lei para a carne, que é sempre mutável e que vai evoluindo junto com a gente. À medida que a gente evolui, a nossa lei evolui. Se você voltar aí 50 anos atrás, a gente podia, sei lá, em alguns países, você podia matar pessoas de outras etnias, dentro da lei. Então, assim, a lei humana, a lei carnal, ela evolui absurdamente e constantemente. Já a perfeição divina, ela programou uma lei única. Deus, ele não precisa ficar toda hora editando lá os incisos, parágrafos e etc. Ele criou uma lei única, que é a nossa lei da natureza e a lei universal, que rege tudo que a gente entende até o que a gente não entende ainda, tem uma lei que rege isso. E essa lei é imutável. E quando a gente conseguir seguir essa lei sem dificuldade ou sofrimento, esse é um dos indicadores que a gente tem que a gente vai estar num bom passo de evolução, que a gente vai estar seguindo um bom caminho evolutivo, que a gente vai estar numa boa proposta de evolução individual ou coletiva. deixa eu só acompanhar a minha cola aqui que se não eu me perco. Mas desde que Jesus explicou lá, teve essa fala, essa conversa, essa resposta, porque ele foi indagado, Jesus foi perguntado lá o que você acha disso? E ele respondeu. Desde que Jesus respondeu aos fariseus que o divórcio ele não existia segundo a lei de Deus, mas segundo a lei dos homens, mudou muita coisa. a gente evoluiu muito? Evoluiu, como eu estava dizendo agora há pouco, muita coisa evolui muito rápido. Mas a gente ainda precisa muito de leis carnais porque a gente não depurou, a gente não virou um ser perfeito, a gente ainda não está próximo do que a gente é destinado a ser. Então a gente precisa de muitas leis carnais que nos impedem ou que pelo menos nos fazem pensar antes de cometermos alguns atos. E quando a gente vê que a gente está aqui perdão e quando nós vemos que nós vivemos em bolhas sociais a gente vive muito de acordo com o paradigma das pessoas que a gente convive do meio social que a gente convive que a gente está principalmente a nós no meio espírita tem até uma fala do Trigueiro que é muito interessante ele fala que o espírita é uma grande elite isso tem que ser popularizado eu concordo muito com essa fala dele a gente vive um paradigma social muito padronizado a famosa família de margarina eu falo que a minha família sempre foi muito exemplo tivemos pouquíssimos problemas ao longo da nossa vida em questão de convívio etc mas quando a gente olha para o mundo exterior para 80% da população do resto do mundo isso não é uma realidade o que a gente vive é uma fração da realidade que o mundo vive então para a gente às vezes algumas leis não fazem tanto sentido igual não deveria fazer tanto sentido a gente ter que ah não se você matar você vai ser preso não a gente não precisa matar porque matar não faz nenhum sentido não porque eu vou ser preso eu não vou matar e assim em diante então só que para uma parcela da sociedade isso ainda se faz muito necessário e às vezes a gente pode ficar perdido em alguns entendimentos que a gente precisa ter e que esses entendimentos são construídos a partir de um olhar para a sociedade como um todo e eu vou pedir desculpas adiantadas porque eu vou abordar alguns assuntos sensíveis que podem tocar algumas pessoas mas a gente só faz isso porque é importante para o entendimento coletivo ainda existem divórcios motivados por causas frívolas? Existe ah, enjoei dele cansei dele não aguento mais acordar e dormir olhando para aquela cara e por aí em diante diversas causas frívolas ainda causam divórcios e quando Deus criou a lei de indissolubilidade a lei universal a lei divina ele sabia que nós precisaríamos pelo nosso emprotecimento da nossa lei porque a gente não vai passar a vida inteira a gente não tem evolução para passar a vida inteira lidando com essas constâncias então para esses casos de eu enjoei eu cansei eu não quero mais e por aí vai que a gente vê em diversas variações de tempo e de duração do casamento a gente tem a lei de divórcio que também abrange essas questões que não são não é só uma lei para solver conflitos não é só uma lei que protege pessoas em conflito que estão casadas e sim essa lei protege pessoas que assumiram um compromisso que não conseguem lidar elas deveriam assumir um compromisso divino com a lei de amor e de caridade e a partir daí construir um matrimônio e não é necessariamente o que acontece e assim com a nossa dureza a gente vai arrecadando mais um débito para a nossa longa conta da evolução mas esses divórcios que eles nascem de uma causa frívola e aparentemente simples como eu estava dizendo eles tem cobertura da lei a lei de divórcio vale para eles e vale para outros casos de necessidade de divórcio tanto para a mulher quanto para o homem é uma forma das necessidades que nós temos nascida de erros que nós praticamos em carne que tem que ser protegida por lei porque a gente como eu disse não tem maturidade para lidar com isso mas existem casos muito mais graves e que nem sempre nascem de uma simples vontade casos em que a gente pode olhar para uma única exceção da regra de indissolubilidade o adultério qual que é a única regra que Jesus fala que é possível que é permitido aos olhos da lei divina você solver você terminar um casamento é o caso do adultério mas e se a gente atualizasse ou se a gente abrisse expandisse o conceito de adultério porque quando a gente fala adultério aqui e tem pessoas que é uma palavra tão velha que nem é tão cabível usar mais adultério é muito ligado à traição traição da carne você está num casamento e você tem relações carnais com outra pessoa mas será que Jesus aquela pessoa que falava para tanto tempo que ele falou dois mil e poucos anos atrás que as palavras vezes continuam mistério até hoje ele falou só do adultério da carne da traição carnal e aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente estudar um pouquinho mais e agradecer um pouquinho mais acerca disso e aí como eu estava falando antes algumas construções que a gente tem que ter para a gente são construções sociais que a gente só consegue realizar se a gente olhar para a sociedade como um todo se a gente olhar para pessoas e para realidades diversas das nossas eu como eu estava falando eu vivi numa realidade de propaganda de margarina que era tudo tranquilo tranquilo em relação a convivência familiar não falando de dinheiro ou não etc mas a convivência em casa sempre foi excelente nunca teve muito conflito nem nada então sempre foi muito tranquilo então para eu entender outras realidades eu tenho que olhar com um olhar empático que é um dos nossos deveres também para pessoas que vivem casos diversos a esse e assim eu fiz é um dos maiores bens que eu dou para a minha vida é um dos maiores bens que eu dou para a minha vida é conhecer muitas realidades distantes da minha isso faz com que eu estou aquela bolha social que eu estava falando e eu consigo ver diversas expressões do mundo em diversos contextos ninguém aqui eu acho como eu estava falando que a gente vive numa bolha muito privilegiada ninguém aqui ou pouquíssimas pessoas devem ter convivido com devem ter convivido cotidianamente uma agressão um vício e outros conflitos que são muito complexos de lidar dentro de uma casa dentro de um relacionamento e se alguém que teve tem esses problemas etc como eu disse antes eu peço desculpa para abordar um assunto que é sensível a você mas que a minha conclusão vai ser muito importante e além disso a estrutura social que a gente costuma estudar e entender um pouco também influencia na necessidade da existência das leis humanas ninguém tem dúvida ninguém tem pergunta está muito fluida a live estou até falando rápido está tudo bem está todo mundo entendendo está tudo tranquilo beleza ninguém se manifestou eu vou continuar então como eu disse será que Jesus falou em adultério só da consumação carnal de relações com outras pessoas e eu escolhi abrir um parênteses lendo e relendo todo esse assunto para poder elucidar que talvez Jesus tenha falado que a lei divina obrigado Luciane obrigado pelo feedback que a lei divina tenha mais exceções que não são só a lei carnal que não são só a consumação de relações carnal com outras pessoas e eu vou abrir um pouquinho a interpretação do que a gente pode olhar como adultério e aí a gente vai olhar também para o contexto social como a gente pode olhar numa fala de dois mil anos atrás que é uma das falas que abre esse capítulo será é a pergunta do fariseu será que é permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo e você fica assim caramba despedir sua mulher quando a gente olha assim no contexto até em empregatício não vivo no empregatício a gente fala nossa despedir já é um peso tão constrangedor já é uma coisa tão complexa que é meio doloroso você usar e uma pessoa fala despedir sua mulher por qualquer motivo é um objeto eu estou jogando um pedaço de papel fora eu estou não se deve fazer isso também nem com animal mas eu estou chutando um animal eu estou fazendo alguma coisa assim é um absurdo o contexto que a gente vivenciava e que a gente ainda vivencia então a mulher nesse contexto ela era um objeto ela era alguma coisa e nada próximo do que a gente entende do que o espírito tem que entender de um ser humano que é um ser dotado de emoções e sentimentos então desde sempre o homem gênero e aí eu falo homem gênero eu e todos os outros homens fez uso da força física para construir uma estrutura de dominância social e isso se reflete em tudo que a gente vive tudo que a gente vive a gente tem a dominância masculina sobre isso e a gente vê isso numa fala bíblica de dois mil anos e a gente ainda vê isso hoje em dia então essa excrepância ainda não se solveu é um dos nossos caminhos de evolução uma das nossas necessidades de evolução que a gente ainda não atingiu então a gente construiu os homens construíram uma dominância social partindo da agressão da dominância física e por aí em diante e cada pequena coisa que a gente vive na nossa vida tem reflexo disso inclusive a necessidade da lei de divórcio mas aí vai parar e vai perguntar Tiago questão de gênero lei de divórcio está indo um pouquinho longe e pode ser mas como a gente é uma abertura para a interpretação do evangelho das palavras de Jesus eu acho que a gente pode sempre estudar e alongar um pouquinho do que ele podia falar para a gente não diretamente não no literal mas as nossas emoções para a gente entender um pouquinho mais o que eu estou dizendo nada melhor que número acho que nem todo mundo gosta de matemática tem as pessoas que tem muita ressalva nossa número não aguento ver número tenho problema com número não gosto de matemática não gosto disso não gosto daquilo mas todo mundo já escutou aquela fala que o número não mente isso é uma grande verdade a partir dessa fala de número não mente a gente usa dados para controlar coisas grandes na vida dos empresários mais ricos do mundo até dados populacionais coisas do nosso cotidiano da nossa vida são parâmetros em percentuais que correspondem verdades e que geram tomada de ação então se a gente olhar para aquela questão daquela fala uma fala já violenta contra a mulher que eu posso despejá-la posso demiti-la até o quadro de hoje a gente não mudou muita coisa a cada 10 registros de agressão doméstica entre 8 e 9 são causados por homens por homens então a gente tem que em 2021 2021 anos depois ou 2020 anos depois eu não sei como é que é bem a contagem a gente continua mantendo esse tratamento de uso e abuso da força física da dominância social do machismo e até de brechas ou conivências da lei para abusar de mulher e infringir a lei de amor e de caridade que deveria reger o matrimônio e aí quando eu falo violência doméstica é sempre ligado a questão relacionamento que a gente está falando de matrimônio então se 2021 anos depois a gente continua cometendo os atos que transgridem o que deve reger uma relação de matrimônio que é agressão uso de força física abuso verbal uso da dominância financeira e diversas outras agressões que existem contra a mulher se a gente ainda tem isso se a gente precisa de lei de divórcio desde aquela época para proteger de alguns casos assim então a gente ainda precisa disso hoje da lei de divórcio mas como que a lei de divórcio carnal perdão estava pulando já minha cola aqui se a gente tem leis de Deus que regem o matrimônio qualquer ato contrário a essa lei de Deus que rege o matrimônio é uma infração do matrimônio sendo assim a lei do divórcio carnal além de outras leis como Maria da Penha feminicídia etc configurou barreiras de proteção como eu falei no começo infelizmente a gente ainda precisa de nove ou oito mandamentos que dizem não e só um que diz sim o que a gente não entende o que é para fazer a gente só entende o que é para não fazer então se a gente tem que ter barreiras de proteção a gente garante isso com leis humanas e essas leis humanas hoje elas garantem a liberdade e a segurança de algumas mulheres com o rompimento do laço carnal e aí fica um paradoxo para mim ficou um buraco muito grande quando eu estava lendo e relendo tentando construir essa fala de hoje eu falei caramba mas será que o será que o será que o adultério ele é só uma traição sexual de relacionamento ou será que o adultério pode ser abrangido nessa fala de Jesus para outras condições que infrigem as leis que tem que reger o matrimônio e foi a partir disso que eu construí o diálogo de hoje foi a partir desse pensamento dessa expansão do que seria adultério e olhando se a gente for no dicionário adultério é contrário à lei vigente é contrário àquele consenso então obrigado André então a gente tem que olhar com mais critério para qualquer fala de Jesus porque ele é muito superior a gente em evolução e se a gente olhar simplesmente para o papel frio a gente não vai poder entender tudo e eu olhei com os meus sentimentos com a minha análise com o meu tempo eu fui extraindo um pouco essa concepção do que além dessa concepção de relacionamento carnal fora do relacionamento seria adultério então quando Jesus afirma que somente o adultério seria motivo para um divórcio nada mais seria nada mais só adultério é a única exceção que existe para a lei de divórcio para separar um casamento um matrimônio segundo Deus não estou falando de lei humana segundo Deus mas aí a gente se coloca olhando num olhar mais punitivo a gente coloca muitas pessoas numa mesma banheira que é aquelas pessoas que infrigem a lei por qualquer situação por qualquer contexto e não é bem assim que acontece se a gente olhar para esses casos que são tão diversos essas pessoas que casam e três meses depois não aguentam mais só não querem acordar do lado da outra porque perceberam que não amavam o suficiente aquela pessoa para ter um matrimônio se a gente colocar essas pessoas com uma mulher e aí eu não estou falando que são todos os casos eu só abordei um ponto para a gente abrir uma temática ampla em relação a isso então se a gente olha para esse caso do enjoei do não quero mais do cansei que é uma coisa muito frívola que é uma coisa muito baseada no egoísmo humano naquele egocentrismo de que eu quero algo novo eu quero algo diferente não é isso que eu quero então eu vou lá e troco se a gente colocar essa pessoa junto com aquela mulher devotada que é um marido que faz tudo que poderia fazer tudo por ele e ele agride e ele é desleixado com ela e ele não liga e ele diversos outros absurdos e essas as duas pessoas se separam será que aquele marido agressor será que aquele marido opressor será que aquele marido totalmente fora de todas as leis que regem o matrimônio ele não é um adulto será que ele não é uma causa suficiente na lei divina pra gente abrir um adultério pra gente pra gente poder abrir um divórcio pra gente poder abrir uma não uma exceção na regra de Deus mas pra gente entender a regra de Deus com mais caridade com olhar mais caridoso pra aqueles que sofrem pros nossos irmãos que sofrem então essa indagação ficou muito forte dentro de mim e deixa eu olhar aqui de novo então por que não adultério não pode ser considerado esses milhares e milhares de homens que agridem mulheres que privam mulheres dos seus direitos e que fazem diversas outras atrocidades ano após ano e essas mulheres chegam em algum momento que se valem de uma lei de vida encarnal pra solver isso pra deixar de ser oprimido porque ninguém é obrigado ao sofrimento isso foi muito claro em todos os ensinamentos do Cristo mesmo que você tenha algum resgate mesmo que você tenha alguma coisa um sofrimento uma pena desse tamanho ela não é obrigatória a ninguém ninguém é obrigado a aceitar esse tipo de sofrimento se uma pessoa resigna passa por isso tudo e tá ali do lado voluntariamente tentando ajudar aquela outra alma que precisa claramente precisa de ajuda se ela resigna por isso tudo e consegue passar uma vida por isso beleza é mérito dela a pessoa é o mais próximo do santo que a gente pode vislumbrar aqui na terra mas se a pessoa não consegue lidar com isso se a pessoa não tem mais essa condição de lidar com isso ela não é obrigada a viver com isso o resto da vida e aí pra além da lei humana que prevê isso acho que Deus também olhou e previu que o adultério e Jesus também na sua fala olhou e previu que o adultério seria qualquer contradição as leis que regem o matrimônio qualquer contradição que inibisse a consumação de um matrimônio saudável de um matrimônio de acordo com a caridade e com o amor e deixa eu olhar aqui a minha fala hoje não tá tão longa a gente vai ter que abrir pra diálogo eu vou contar com a colaboração do Edson essa fala foi construída bem rápido então se a gente parar um pouquinho de olhar com tanto julgamento pra aqueles nossos irmãos que sofrem que é um hábito nosso é um hábito meu a gente passa na rua e eu não vou abrir mais polêmicas do que eu já abri hoje mas a gente passa na rua tem um menino de bermuda e chinelo etc de boné ó Darcelê compartilhando aí muitas pessoas mantêm o casamento por medo da cobrança dessa lei ó eu eu não vou assim abrir o livro da minha vida pessoal mas eu era uma dessas pessoas que eu me cobrava não só pela lei mas como eu tive essa vida da propaganda de margarina que meus pais são excepcionais foram dois pais muito atenciosos lógico tem as diferenças deles eles são seres humanos afinal mas pô nunca teve uma agressão uma parada mais sem educação etc nunca teve nada disso então eu sempre me cobrei muito desde o momento que eu sou quem a gente estava esperando um bebê eu e minha antiga parceira eu sempre falei cara a gente abraça e vamos embora porque é o caminho a gente tem que ter responsabilidade para aquilo que a gente faz na terra mas no momento que isso não foi mais capaz de ser dada essa sequência capaz da gente conseguir conciliar todos os nossos conflitos e que isso começou a afetar os meus filhos eu tive que tomar uma decisão e foi a solubilidade do meu casamento então eu me cobrava muito mais pautado do que eu tinha menos um pouco na lei mas também tem a questão da lei a gente olha e fala poxa aonde que eu errei aonde que por que que eu causei isso etc a pessoa divorciada então voltando aqui para finalizar só o script e aí a gente abre para o debate por isso que ao olharmos com tanto julgamento para os divórcios para os divorciados e principalmente aquele olhar de julgamento para as mães solteiras aquelas mulheres que são abandonadas para cuidar de filho que passam uma vida que só Deus sabe o que é a gente pode estar esquecendo que esses são os irmãos que Jesus declarou que a gente tinha que estar resguardando que a gente tinha que estar cuidando e abraçando aqueles que a gente foi visitar na prisão aquele que a gente deu água aquele que a gente alimentou quando precisava então ao invés da gente estar aqui usando o espiritismo conhecimento espiritírico como uma arma um apontamento um dedo apontado para alguém que a gente tenha sempre mais essas leituras de piedade de caridade de cuidado de carinho e que isso faça com que a gente se torne verdadeiramente mais espírita cristão que é a pessoa que está ali para abraçar o que a pessoa fez eu já tenho mais um comentário aqui mas só finalizar o que a pessoa fez o que a pessoa deixou de fazer não importa seja no divórcio seja em qualquer outra coisa se ela está ali hoje se ela finalizou o erro dela ontem se ela está ali hoje disposta a uma coisa nova cara que bênção que bênção que Deus deu sempre um novo dia a gente fechar e abrir o olho nessa encarnação ainda na encarnação de gente de cada um fechar e abrir o olho com um novo dia porque a gente pode abrir e fazer de novo que a gente pode reconstruir que a gente pode recomeçar que a gente pode trabalhar pela nossa melhor então que a gente use menos o espiritismo como olhar de julgamento que a gente use mais o espiritismo como olhar de abraço e que mesmo por aqueles que se separam por uma simples vontade a gente deixe eles se separarem por uma simples vontade que eles estão no processo evolutivo deles a gente tem que se preocupar menos com o processo evolutivo alheio não agindo com falta de caridade que a gente tem que estar lá para essas pessoas também mas que a gente deixe se preocupar com o processo evolutivo alheio do olhar do julgamento e que eles lidem com essas necessidades deles que eles aprendam com esses caminhos que eles trilham e que nós façamos a nossa parte de popularizar esses estudos espíritas essas falas essas interpretações tudo que parte da raiz da caridade do amor que a gente deixe o mal de lado que a gente possa espalhar mais amor anti-ignorância e que a gente saiba jorrar a luz onde a treva do desconhecimento reina eu peço desculpa por uma fala tão curta foi basicamente metade do tempo que a gente tem hoje mas realmente muito rápido hoje aí eu vou abrir para diálogo aqui qualquer dúvida eu sei que eu falei rápido também é um perfil meu falar um pouco mais rápido então quem tiver qualquer dúvida sobre o que eu falei quem tiver qualquer crítica tudo isso é muito bem-vindo eu estou expondo aqui uma fala da Luciane quando o relacionamento tem frutos é possível falar que esse casamento é indissolúvel os pais vão precisar estar sempre juntos sempre para poder decidir pelo melhor dos próprios pelo melhor para os filhos Luciane perfeito assim e aí eu tenho de novo eu tenho prática no assunto eu tive um relacionamento um final de relacionamento muito conturbado muito difícil muito complexo e isso influencia na vida dos meus filhos e as pessoas que eu menos tenho que penalizar na minha vida são eles porque eu tenho além da visão de pai e aí quando eu falo isso as pessoas olham para mim com a cara um pouco de espanto além da visão de pai eu sou eu me considero mais tutor eu tenho duas almas encarnadas um processo novo de encarnação precisando de auxílio para evoluir então eles vêm com os débitos com todos os problemas das vidas anteriores e eu não posso ser mais uma complicação da vida deles eu tenho que estar lá disposto a ser um solucionador a ser um auxiliador a ser uma pessoa a prestar para eles os serviços necessários aos auxílios aos ensinamentos necessários para que eles consigam cumprir essa caminhada evolutiva deles como pai como pessoa que no plano espiritual se responsabilizou em recebê-los essa é a missão então se assim ah nem todo mundo é espírita nem todo mundo tem essa visão beleza é exato eu falo da não existe ex-filhos não existe ex-filhos assim vou abrir mais um parênteses daqui a pouco que é um debate legal também mas se a gente tem essa visão se a gente sabe disso como espírita e se o nosso papel é ter caridade a gente pode espalhar isso por aí a gente pode explicar isso para quem não tem esse conhecimento a gente pode popularizar isso e realmente não existe ex-filho assim acho que até ontem a gente estava no Fantástico assim eu passei de relance na TV e estava lá a questão de esqueci o nome técnico que se dá mas basicamente a questão de fazer teste de DNA para incluir o nome do pai na certidão quando o pai não registra o filho e um quadro assim um quadro reencarnatório que você vê o nível de complexidade o menino botei de câncer perdeu a perna um monte de coisa e pô o moleque mais velho o pai foi reconhecer lá porque a juíza mandou um exame de DNA cara exato não existe ex-filho mas a gente tem que olhar a partir do ponto de responsabilização também a gente tem que olhar para a sociedade um pouquinho destinando um pouquinho mais das responsabilidades quando a gente eu como espírita eu como pessoa além de como espírita eu sou contra o aborto isso é declarado isso é simples para eu como homem espírita falar mas a gente sabe que o aborto é uma coisa que acontece em todos os lugares a torto e direito nas classes pobres nas classes ricas mas também e isso pode soar estranho para muitas pessoas mas também acontece o aborto masculino que são esses pais que simplesmente só geram e abandonam como espírita a gente tem que olhar que tem o plano encarnacional tem toda a questão que ele foi um veículo para aquele espírito que está lá de volta você tem que ser extremamente agradecido o resto da vida mas também tem um plano de responsabilização daquela pessoa daquele indivíduo daquele homem então a gente também tem que lutar não só para que não ocorra um aborto das mulheres para interromper a gravidez mas também para não acontecer o aborto do pai que pega e abandona e deixa a mãe lá perdida na vida ah Iago isso é uma recuperação isso é um resgate mas nenhum resgate precisa ser tão difícil eu não preciso faltar com caridade para gerar o resgate do meu irmão isso também está no evangelho então assim ah meu irmão fez um mega problema na vida passada ele está sofrendo eu vou lá espizinhar ele não existe isso a gente sabe que isso não existe então a gente tem que colaborar de todos os lados colaborar de todas as construções de todos os fatos gente mandem perguntas e conversem aí comigo que a gente ainda tem 25 minutos exato os dois tem responsabilidade eu acho assim antes de ler da Vilma Furtado que a Darcilé falou assim cada caso é um caso realmente eu acho que chama atenção um pouco e eu acho que é propício a reflexão são os motivos que levam a um divórcio hoje o que a gente percebe como o Iago já falou só para reforçar é que por motivos banais as pessoas estão simplesmente tipo assim devolvendo como se comprasse um produto aí não gostou está devolvendo né eu acho que o que o evangelho né de Cristo propõe é justamente evitar esse tipo né não é que está condenando né tem tem situações que é mais prejudicial o casal tentar manter do que realmente divorciar mas acho que chama atenção é justamente isso pelos motivos que estão levando né as pessoas estão muito impacientes né aí a gente vê certas pessoas que às vezes tem um são referência né casando ao quinto oitavo casamento aí fica banalizando mesmo o casamento então assim é uma coisa que chama a atenção então isso vai se dar através do exemplo né mas de qualquer forma a gente tem que tirar esse sentimento de culpa porque às vezes a gente vê alguns alguns religiosos e mesmo espíritas acreditando nisso a gente ouve em tom de brincadeira mas muitas das vezes dependendo de quem ouve isso pode ter uma consequência mais grave do tipo ah não vou manter o casamento para na próxima reencarnação não ter que vir com ele de novo né então é uma situação que foge a proposta do evangelho né é interessante como Kardec né escreveu isso e Jesus há dois mil anos também falando a respeito uma coisa tão atual e ainda a gente não aprendeu né a gente insiste pelo nosso egoísmo pelo nosso orgulho pela nossa vaidade a gente não investe com o amor necessário no relacionamento mas eu acho que a proposta do evangelho é justamente esse é trabalhar com o amor vamos lá tem uma pergunta da minha mãe como um casal como pode um casal que viveu oito anos juntos até ter o primeiro filho desde então ela na mãe e ele na mãe dele não discute há mais de dois anos há mais de dois não discute mais há dois anos estão desse jeito esse bebê veio foi pra separar então Vilma vamos olhar pra um vamos olhar pra responsabilidade de cada um tá isso assim o espiritismo ele é o maior canal de cis do mundo se é tanta vírgula é muito mais exceção do que regra é difícil fazer uma análise caso a caso mas vamos vamos olhar como se se nós tivéssemos todos os dados se nós entendêssemos tudo sobre esse caso o marido e a esposa eles têm as responsabilidades dele o filho tava lá no plano encarnacional tava lá no plano do espírito ele podia nem vir por essa incompatibilidade deles pode acontecer coisas muito graves e nem acontecer a concepção desse filho o que é um agravamento muito grande porque o marido e a mulher já tinham se comprometido com essa com essa vinda dele com essa de serem o veículo da vinda desse espírito de volta pra terra pra poder evoluir pra poder caminhar na terra então nunca esse espírito pode ter pode ser o o emaranhado quando você começa a ler os livros de André Luiz você entende que existem uns emaranhados assim que você olha meu Deus do céu como que a gente faz isso não tá tão distante acontece isso nas nossas encarnações com certeza já aconteceu que inimigo matou o outro e faz umas bagunças isso vem em família por quê? porque família você não foge é o que a Darcelé falou há pouco não tem ex-filho não tem quando tem ex-marido com filho não tem ex-marido também a pessoa é a par da família é um elo é um link então você tem que e fala como pessoa que tem uma extrema dificuldade com isso não sou ó Iago ele tá ali falando ele é mais bonito não tem nada disso não Iago tem muito problema com isso ainda e Iago ainda Iago vai ter que carregar essas correntes então você tem que ter esse ideal de responsabilização individual mesmo que esse filho seja um grande inimigo do casal etc qualquer confabulação que você possa fazer de plano reencarnacional tá bom? então não uma criança não pode vir pra separar e quem se separa são os adultos a criança não vira e aponta pros dois você vai pro lado você vai pro outro cada um vai pra casa da sua mãe não acontece então o adulto tem que sentar na responsabilidade dele falar não eu me casei tive um filho sem mesmo ter um amor de fato ou sem ter é eu falo responsabilidade mas não é sem ter maturidade pra lidar com o relacionamento e beleza você é ser humano isso acontece paciência assuma com seus atos agora esteja aqui na disponibilidade de aprendiz na disponibilidade de quem quer evoluir tem alguma colocação essa? acho que o que a Luciane e a Dacileia falaram aí a questão da banalização caso por motivos banais separa por motivos banais não é uma união que Deus criou é isso o que o mundo mostra hoje nos leva por esse caminho a pessoa simplesmente procura o casamento por uma atração puramente física sem muita afinidade de sentimentos de emoções aí a consequência não precisa ser um profeta adivinhar da maneira como foi iniciou como que vai terminar é um caminho natural o que as vezes eu percebo na nossa experiência de atender pessoas com questões de relacionamento é justamente isso criam-se expectativas de ambos eu sonho em ter uma mulher assim assada que vai fazer isso a mulher também meu marido vai ser assim pronto casa não é aquilo ponto mas foi uma expectativa criada pela pessoa porque o que acontece o que é necessário ao longo do tempo é necessário a gente redefinir as expectativas eu casei com uma expectativa opa passaram sete anos o pessoal brinca a crise dos sete anos já não é aquilo que eu pensava mas a pessoa não faz um olhar interior e o que eu mudei também o que ele esperava que eu não estou correspondendo então a verdade o exercício de um relacionamento é isso a gente está sempre alimentando cultivando os laços afetivos e sempre inovando é difícil eu posso não digo 100% mas 99.9% é que não existe uma relação 100% sem problema em algum momento da vida vai ter um problema mais sério não digo nem aqueles pequenos problemas não um problema mais sério que o casal vai ter que enfrentar com muita maturidade se iniciou com base vai ser facilmente contornável agora se foi de uma maneira banal como a Luciane disse aí não tem não se sustenta uma relação ela não se sustenta quando não tem uma base sólida e base sólida que eu falo é de de sentimento de maturidade de ceder acho que a grande questão de um relacionamento é você está sempre tendo que ceder eu cedo um pouquinho ali eu cedo um pouquinho ali mas para isso a gente tem que entender o que que nos nos irrita eu costumo falar o seguinte que a minha esposa ela não me irrita eu que me irrito com ela então a questão toda eu tentar trabalhar para não me irritar com o que ela fala se ela está falando alguma coisa e que está me irritando é um é um momento de falar por que que eu estou me irritando com isso por que que eu estou me irritando quando ela fala com um tom mais elevado um tom de de ironia eu fico extremamente aí eu parto eu reajo de maneira assim um pouco agressiva também então é relacionamento é uma grande uma grande superação né você viver um bom tempo um bom relacionamento vamos ver mais aqui uma escola de convivência né acho que não chegou mais nada mas é exatamente essa escola de convivência de você estar ali como eu defino coisas banais já vou responder tá Gilberto você está ali o que você falou é sensacional então os amigos que me perguntam poxa você já casou e tal como é que é isso eu falo cara a única coisa que você não pode fazer de início assim ó você quer evitar um grande erro não dê nem o primeiro passo para uma pessoa que tem algum erro que você não suporta porque aí você vai desistir daquilo porque é uma coisa que você não concorda de jeito nenhum se a pessoa tem algum algum valor totalmente contrário a um valor seu alguma coisa assim então nem dê o primeiro início porque você não vai ter caridade suficiente porque o ser humano ele parte da falha eu assumo eu assumo que assim se puder errar é muito provável que aconteça então já comece acertando no começo comece fazendo certo na hora que você está ali porque a paixão aqueles primeiros meses aquelas primeiras semanas tudo isso é lindo mas é muito fantasiado porque você está convivendo o melhor do outro o outro está ali se esforçando paulatinamente para estar se apresentando o melhor possível para você mas passa um ano passa dois passa três passa quatro não tem máscara que dure tanto não tem máscara que dure tanto e não é uma máscara de maldade não falo de de dolo não falo de vontade de enganar o outro não porque você realmente quer encantar você gosta daquela pessoa de alguma forma você quer ser o melhor possível para ela mas isso gera algum falseamento do seu real do seu real cotidiano das suas reais das suas reais ações do dia a dia vamos lá Gilberto o que você define como coisas banais é tudo que não tenha alguma causa real não gosto não gosto mais não quero mais cansei poxa a pessoa eu acordo olho para ela e já não é aquilo igual antes são coisas assim que não é uma traição não é uma agressão não é um qualquer coisa que seja contrária diretamente às leis divinas ah mas aí eu vou me colocar no lugar de deus para julgar a pessoa não não é isso colocar no lugar de deus mas você olha ali você tem os seus parâmetros você tem aquele a gente tem o evangelho na mão hoje é muito fácil está impresso está na televisão está em qualquer lugar então a gente tem aquilo ali então se a gente olha ali meu casamento eu chego em casa a pessoa está gritando eu saio de casa a pessoa está gritando aí soca a porta e faz isso e faz aquilo se é você e a pessoa menos pior você vai resolvendo agora você tem criança olha o que você está ensinando para uma criança que tem um ano dois anos três anos a criança é uma esponja então você está danificando a criação daquela criança então você tem que pensar não tem uma determinação lineária o que a gente falou o espiritismo é a casa do si é a casa das variações não tem existem leis gerais mas a gente tem que interpretar de acordo com os nossos casos mas ficar criando regras ditando fórmulas eu estaria sendo falso com você mas o que eu te disse é exatamente isso olhe para as leis divinas olhe para os parâmetros que nós temos como espíritas ou como aspirantes porque a gente não pratica tudo o que a gente sabe e traz isso para a aplicação e traz isso para o seu dia a dia eu estou fazendo mal a vida da pessoa a pessoa está fazendo mal diretamente a minha vida e digo vida no contexto geral está fazendo mal para filho está sendo sem caridade está faltando para qualquer coisa é uma coisa grave qualquer coisa que não seja grave um motivo razoável é frívolo e não entenda frívolo também ai meu Deus eu sou uma pessoa frívola no sentido de auto julgamento não porque o auto julgamento ele é uma uma imensa arma apontada contra nós mesmos nós somos humanos nós estamos aqui em erro nós temos diversos erros diversos defeitos escolha um erro um defeito e trabalhe nele a sua vida inteira para chegar no final da vida com ele burilado com ele ajustado transformando aquele erro num acerto aquela aquela aquele vício numa virtude caramba você já fez um passo incrível na sua evolução então não se cobre com o ser perfeito se cobre com o ser em evolução e ah pô eu sou uma pessoa no casamento mas pô eu posso ser uma pessoa na lida social absurdamente boa eu vou viver agora vou falar para o contexto que eu conheço e não são nomes pejorativos tá ah eu vou viver dentro de favela fazendo projeto social blá 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 mas talvez você não seja a melhor pessoa do mundo para casar pô paciência beleza mas você fez diversas outras coisas que são excepcionais e você evoluiu na tua vida espero ter respondido ô Gilberto só complementando ainda quando a gente fala coisas banais é coisas banais assim no no que está indo contra o evangelho por exemplo se a pessoa vai casar puramente por interesse material ah aquela pessoa ali tem uma uma questão social boa se eu casar com ela com a minha a gente vai melhorar isso é banalidade é você começar um relacionamento sem profundeza de sentimento de emoção é interesse e isso não tem como se sustentar então quando a gente fala é coisas banais é mais nesse sentido quando não há um sentimento verdadeiro de amor entendeu são coisas para iniciar como para terminar vamos aqui está pulando a Luciana aqui as pessoas mudam isso aí fala as pessoas também mudam quando uma muda a outra não acompanha pode ser uma adultéria estão tentando criar exceção para a regra estão driblando a regra brincadeira vamos lá depende do que é considerado mudança depende do que a gente está olhando como mudança aí eu vou falar análise Iago e ninguém coloque aqui que o Iago está falando pelo espiritismo o Iago fala pelo Iago e se resolve depois com o cara lá de cima se estiver errado e em alguns pontos eu concordo com essa afirmação mas ela não é geral ela não é uma regra ela pode ser pontual você tem duas pessoas que conviviam num contexto social muito complexo e uma foi evoluindo durante a vida foi abdicando daqueles vícios e outra pessoa só no erro só trazendo a pessoa para baixo talvez seja um adultério porque você está impedindo a evolução do outro você está faltando com caridade no seu casamento nesse caso beleza eu concordo com a sua afirmativa agora eu estou um pouquinho melhor que o meu marido fiz isso e o meu marido não faz isso eu vou no centro e o meu marido não vai falando com o meu marido porque eu estou falando com você está liciando porque você é uma mulher e por aí vai não não porque isso aí é um é uma discrepância que não ele não está te impedindo ele não está te atrapalhando ele não está te puxando para trás ele simplesmente é diferente de você e nós somos humanos todos diferentes em diversos níveis alguma coisa a mais Ed? não agora assim passar para a parecida Regina ela faz um um desabafo aqui né a parecida Regina o que eu teria para falar nessa em cima dessa sua fala é assim é não não pensar assim que nasci para não nasci para ter um companheiro eu não acho assim que é um tipo de pensamento que vai ajudar né na construção porque você deu um exemplo aí teve um relacionamento 17 anos mais 10 anos a única coisa que a gente percebe que é uma experiência de vida bastante interessante né bastante rica por três relacionamentos assim e duradouros né 17 10 anos mas ainda assim eu acho que você não deve alimentar cultivar esse tipo de pensamento a não ser que você esteja super bem super tranquila não agora eu tenho a maturidade que eu estou melhor assim aí é outra história mas se você está assim levado pelo medo de decepcionar de novo eu eu acho que você não deve isso aí tomar conta de você tá você é nova ainda com 60 anos está nova ainda tem muita experiência para ser vivida é só assim ter o cuidado para não deixar esse medo tomar conta de você de repente você encontra uma pessoa super interessante ainda que vale a pena uma relação uma interativa assim é uma um pensamento muito pessoal tá eu concordo muito com a afirmação assim não tem decreto na sua vida ah eu casei tive x, y, z anos são relacionamentos longos uma média de relacionamento longa então assim ah eu tenho nós como seres humanos é aquilo que eu falei lá no começo da fala a gente não adianta a gente ficar olhando com o olhar coletivo para o outro a gente não a gente não muda o outro a gente pode auxiliar a gente é veículo de auxílio para os outros mas a gente nunca pode tomar ação pelo outro a gente pode tomar ação pela gente então se você olha para todas as experiências pô eu errei aqui não aquilo lá eu sou muito boa e por aí vai você está construindo um caminho para uma relação que pode durar uma encarnação inteira uma próxima encarnação para uma relação que você possa iniciar ainda nessa encarnação como a Edson disse para ser jovem então tem muitas variáveis mas nunca nesse sistema de autopunição e nem de punição do outro nunca no julgamento da pessoa e nesse julgamento de depreciação de você mesmo você é uma pessoa muito importante sua encarnação é muito importante e com certeza você tem e já viveu coisas muito legais que vão te ensinar mais e mais Sócrates afirmava que o amor é uma artimanha para buscar aquilo que não temos tudo na vida é uma artimanha para buscar aquilo que a gente não tem se a gente está pelado a gente quer roupa se a gente tem frio a gente quer o calor se a gente tem falta de água a gente quer água se a gente é ruim algo e isso e o que eu vou falar agora foi um debate que eu tive com um ateu uma vez e eu convenci um ateu eu tenho essa medalhinha de honra eu estava conversando com um amigo meu que ele é um ateu muito convicto mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensam quando a gente fala ateu se pensam pessoas ruins muito pelo contrário muito pelo contrário a maioria dos ateus que eu conheço são melhores em atos não estou falando melhor de avaliação mas melhores em atos do que muitas pessoas que pregam religião e que falam sobre religião e aí eu estava debatendo com esse meu amigo etc e ele estava falando assim ah não mas que esse negócio de religião é só uma desculpa para você procurar algo melhor então um relacionamento ou um artiman procurar algo melhor eu falei cara não é isso é uma naturalidade isso é um estado de constância do ser humano e aí a gente olha para a lei de evolução é uma regra é uma lei é uma lei universal se você é espírita e aí vai variar da nossa fé se você é espírita pelo menos você acredita ligeiramente nisso é uma lei é uma regra a gente está constantemente buscando evolução então se você vê uma pessoa jogada no chão a não ser que você tenha uma pessoa jogada machucada ou alguém sendo agredido no chão você vai sentir alguma coisa por aquela pessoa você vai sentir alguma comoção por aquela pessoa porque você tem um estado natural de evolução e aí ele falou caramba que incrível né cara eu realmente estou procurando ser melhor mesmo sendo ateu e ele era aquele cara totalmente alternativo etc eu sinto isso e ele não estava baseado no orgulho dele para me responder ele estava se baseando na realidade do cotidiano dele então não só o relacionamento não só o amor não só qualquer coisa não só o amor não só a religião mas tudo que a gente vive é uma constante evolução porque a evolução é uma lei uma lei de Deus então tudo caminha nesse passo de buscar aquilo que não temos Só acrescentar aí que realmente né buscando na psicanálise em Freud nós temos nós seres humanos temos essa tendência de projetar no outro muitas das vezes as nossas sombras aquilo que nos incomoda e isso de maneira inconsciente então não deixa de ter uma lógica nessa afirmação de Sócrates que buscar aquilo que não tem mas na verdade é buscar aquilo que muitas das vezes nós não aceitamos né então já seria uma sessão de terapia a gente trabalhar isso aqui mas não deixa de estar errado o que o Iago falou com muita propriedade é isso a gente está sempre buscando no outro aquilo que a gente vê no outro mas na verdade se a gente interiorizar a gente vai ver muito assim a nossa sombra remexer as nossas sombras tudo isso requer né um certo esforço uma saída da zona de conforto mas se faz necessário muito legal assim eu não tinha olhado sobre essa ótica que o Edson levantou e assim sensacional esse ponto de vista é a gente é sedento por não estar no nosso inferno é e o que que eu digo o nosso inferno está na gente nós somos os criadores do nosso inferno e aí fala o inferno como metáfora tá gente então se a gente vem de encarnações 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 que nós somos muito piores do que hoje e a gente já deve ter passado aí uns bons períodos de umbral em umbral você acha que a gente quer de novo estar participando desse processo desse processo de dor etc então a gente fica concordo com essa afirmativa a gente fica projetando o nosso lado sombrio pra olhar e combater olhar e evoluir olhar e evoluir eu acho muito interessante eu nunca tinha pensado dessa maneira que a fala do Edson suscitou isso em mim muito legal aí agradeço ah e só voltando aqui pra pra aparecer se sentir bem mais um pouquinho acho super importante eu tenho uma tia que até eu tenho um primo meu aqui presente tem uma tia que ela foi mãe solteira o cara não quis assumir o filho que hoje é um primo meu uma pessoa que eu amo muito e depois disso ela nunca mais teve um longo relacionamento ela sempre acho que ela namorou algumas pessoas mas decidiu que ia levar a vida dela de boa ela não precisava de ninguém que ela era completa daquela forma e não porque relacionamento é bom ou ruim porque ela julgou que daquele jeito fosse melhor pra ela e aí você não tem que olhar pra trauma pra isso pra aquilo você tem que olhar pra construção da sua vida melhor do que é melhor pra você nessa encarnação pro seu plano de evolução e aí o Guilherme deixou um oi mas também já estamos em cima da hora também acho que não dá tempo de ver mas assim mais alguma coisa para complementar finalizar só fazer uma consideração final gostaria de agradecer todo mundo que passou aqui que ouviu se eu disse alguma coisa que incomoda que fere as crenças de alguém ou que expôs um cotidiano seu alguma coisa que não te fez bem eu peço desculpas porque não foi intencional mas todas as crenças que eu exibi aqui são coisas que eu acredito de verdade não acredito que o adultério seja só uma transgressão carnal em relação a sexo com outras pessoas e por aí vai então obrigado todo mundo que esteve aqui obrigado ao nosso pai por permitir que estejamos aqui esse encontro obrigado ao nosso mestre Jesus Cristo que não só não ocupou o tempo dele escrevendo tudo isso que a gente fica lendo falando revisando ele se ocupou de fazer é uma mensagem muito forte para a gente também que tudo isso não adianta nada se a gente mantiver só no verbo a gente tem que ter isso na prática na ação do dia a dia tá bom obrigado a todos novamente devolvo a fala a você então é isso a gente agradece ao estudo pelo Iago eu acho que essa questão da preocupação da provocação acho que a provocação é válida porque é justamente a provocação que nos faz refletir eu acho que essa semana hoje é segunda-feira a gente pode levar para essa semana pelo menos essa reflexão o quanto adulto eu sou quando eu não estou de acordo quando o meu comportamento quando eu estou condicionado vai contra os ensinamentos de Jesus o quanto adulto porque muitas vezes a gente julga fulano ali é adulto ela está traindo tudo mas só essa observação que a gente faz esse comentário a gente está sendo tão adulto quanto ou mais principalmente porque quanto mais nos é dado mais nos será cobrado então se a gente está tendo oportunidade de conhecer de trilhar o evangelho como discípulo de Jesus a gente tem que estar sempre refletindo sempre fazendo um alto um alto descobrimento a cada dia para poder não sermos adúlteros tá bom? uma vez eu reforço o agradecimento agradeço a participação de todos Aparecida Regina acho que não vai dar pelo horário já 21 horas eu vi que você a senhora deixou um comentário aí mas numa outra oportunidade que a gente puder tá bom? mas mais uma vez obrigado presença comentário de todos aí que tiveram toda segunda lembrando que toda segunda-feira a gente tem uma live está sempre postando aí e a participação o crescimento é muito às vezes vocês pensam pô, tá o Edson e o Iago aí falando o que a gente aprende até nas nossas respostas a gente está fazendo uma auto-reflexão e isso mexe muito com a gente então a gente que agradece essa grande oportunidade de vocês estarem compartilhando com a gente aqui tá bom? então vamos fazer a prece final elevando nosso pensamento à espiritualidade maior agradecendo por mais essa grande oportunidade de reflexão que com essas reflexões nós tenhamos a coragem de colocar em prática né cada ensinamento de Jesus ainda que no início a gente se sinta incomodado mas se a reflexão tá de acordo com o evangelho é assim que a gente deve procurar seguir lembrando daqueles nossos irmãos que estão passando momentos difíceis na vida nossos irmãos encarcerados hospitalizados em especial aqueles irmãos que estão passando pela experiência dessa pandemia né as famílias que sofrem com perdas que renovamos nosso pedido para que tenhamos os corações acalentados para não perder a esperança e ter certeza sempre que Deus está no comando e que um dia nós teremos as respostas de todas as adversidades que nós passamos só lembrando que a gente sabe que Deus não castiga só educa então se a gente está passando um momento difícil demos graça porque é para a nossa própria evolução então que a paz esteja em nossos corações hoje sempre que assim seja boa noite a todos boa noite nos veremos com a moda para a gente prophet que a gente a mais Obrigado.